E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera E hoje nós vamos invadir o bunker, aqui né, já invadimos né, só que é o quarto andar, vamos em busca de peças de torreta Que eu quero montar a minha torreta, tá galera, mas primeiro eu vou matar geral, pro vídeo não ficar muito longo, tá E depois eu vou vir fazer aquela farmada top, que eu sei que vocês curtem demais, tá galera Galera é o seguinte, o Youtube, pra ajudar o canal do Tubarão, ele precisa de muito like nos vídeos Então eu conto com o apoio de vocês aí, chegou agora, já deixa o like, beleza, deixa o like, 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 like Galera, vamos lá, vamos com tudo aqui pro vídeo aqui, pra não ficar muito longo Eu vou falando com vocês aqui, enquanto a gente vai invadindo aqui, tá galera, vamos lá Aqui o bagulho é insano, o bagulho é louco galera Então galera, os vídeos aqui, todo mundo sabe que a programação, porque o Youtube não tá notificando É todo dia, às 12 horas, às 16 e às 20 horas E vai ter alguns vídeos que eu vou colocar em alguns horários, 18 horas, 14 horas Pra depender de como eu tiver com disposição no dia, né galera Eu vou colocando os vídeos pra vocês aí, tá E se você quiser fazer parte aí do grupo, do Facebook, o link tá aí na descrição, beleza E conto com o apoio de vocês, tá galera, vamos ver o que a gente vai começar aqui, galera Vamos começar aqui com essa AK aqui, e vamos lá galera, vamos começar com essa AK aqui que tá mexida aqui, beleza Beleza, show Olha, vamos sapecar logo geral ali, ó Ó, boa, boa, vamos sapecar geral ali, ó Isso, isso aí, ó Vamos tentar não tomar porrada do gordão, tá galera Beleza, beleza Já tá caindo a nossa arma ali Show, caiu os dois ali, beleza, show de bola Vambora aqui, ó Tomo com muita munição aqui ainda Aqui galera, tem dois freneticão Tem dois freneticão aqui Que que eu tô pensando em fazer aqui, galera Eu tô pensando em usar essa Glockzinha aqui Vamos usar essa Glockzinha aqui, beleza Nele ali, e vamos lá, vamos lá, ó Show, e vamos correndo, né galera, vamos correndo Show, show de bola, isso aí É, tive que esperar o outro chegar, né galera Pra não dar ruim, né Porque eles fizeram covardia aqui, hein galera Fizeram aí uma Caiu um ali, ó Beleza, beleza Eles ficam travados aqui, ó Perde um pouquinho de De tempo aqui, ó galera, ó Ó, ó Boa, caiu, show de bola Matamos todos os dois aí, ó E vamos lá, galera, vamos lá Aqui Aqui é uma outra história, galera Aqui é uma outra história Aqui tem um montão, né galera Aqui tem um montão de verdinho Então vamos pegar essa CAC Que tá aqui meia boca Vamos jogando essas paradas pra cá Vamos jogando aqui pra baixo aqui E as paradas a gente vai vendo aqui, tá galera Vamos lá, um saco de geral aqui, hein galera, ó Beleza, show Esse gordão aqui já vai de ralo Deu uma porradinha na gente aí, tá galera Já era, cara A CAC é muito top, tá A CAC é muito top Beleza, beleza Come aí, ó Que a gente Deu uma travadinha aqui, hein galera Deu uma travadinha aqui Ih, moleque Aí sim Beleza, já era, já era Já caiu Vamos pegar essa torreta aqui, hein galera Vamos pegar essa torreta aqui, ó Já vamos destruir ela Com força, galera Vamos destruir ela Com força aí, beleza Beleza, show Nossa arma já tá aqui brincando aqui de Galera, já chegamos aqui, cara Já chegamos aqui, hein Olha isso Ih, rapaz Esqueci aqui, hein galera Esqueci que eu tinha que meter arma aqui, hein Beleza, beleza Beleza, beleza Nossa arma vai acabar aqui Não vai dar tempo, né galera Não vai dar tempo de De trocar de arma aqui, será Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos meter o pé aqui, hein galera Vamos meter o pé aqui rapidão aqui, ó Ó Pega a CAC aqui Ih, moleque Quase, hein Ih, eles tiram 5 só de dano, galera Tiram 5 só de dano Show, 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 show Tá fácil, galera Tá fácil Ah, que a gente vai tremer na CAC Vai tomando aquele esporradão, né galera Nós estamos rápido aqui, galera Nós estamos rápido Estamos destruindo tudo rápido, beleza Vamos lá, vamos lá Vamos passar aqui rápido aqui A gente tem que se ligar aqui, galera Que aqui tem torreta, tá Beleza, opa E essa daqui é aquela de 500, tá galera Beleza, beleza O som é diferente, né cara Da M16 Pra AK, né cara É muito top, cara Esse jogo tá fenomenal, tá Tá fenomenal Eu tô achando muito hardcore aí Pra quem é iniciante Mas o jogo tá top, tá galera Ó Vamos guardar aqui, beleza Show Vou trocar aqui pra essa AK aqui Vamos botar aqui pra baixo aqui Vamos jogando aqui pra cima aqui Beleza, show Ó, ó, ó Beleza Aqui tá tirando 4 Só de dano, mano Beleza Caiu aqui, galera Caiu aqui Vamos nessa outra torreta aqui, ó Já tá aí, ó Ó Cara, tem muita torreta aqui, cara Será que essa... Ih, rapaz Acho que não vai dar não, hein galera Ó, tem mais 2 aqui Então Será que essa parada aqui Será que essa parada aqui dá, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver se Pega a gente, galera Pega a gente Quase que a gente morre aqui de bigode De bobeira Quase que a gente Morre aqui de bobeira Vamos pegar Essa M16 aqui, galera Eu vou ter que me... Eu vou ter que... Fazer uma parada diferente aqui Pra não dar mole, tá, galera Porra Não sei não, hein, galera Acho que eu vou ter que pegar... Mais armas ali Caraca, malandro Não destrói ela nem com reza braba, mané Ó Olha isso Beleza, show Cadê? Vamos botar essa... Caraca, galera É porque eu também já tava no sabu Tô gastando muita arma Nessas invasões aí, cara Mas Enquanto a gente não tiver Nossa torreta aí Eu não vou sossegar, galera Ó Show Beleza Caiu aí pra gente aí E agora, galera Aqui Aqui é carne de pescoço Tá, galera Então O que que eu vou fazer aqui, galera O que que eu vou fazer aqui Eu vou meter a pistolinha aqui, ó Essa aqui Beleza Vamos comer aqui A parada aqui A gente tem que ficar full aqui, tá, galera Tem que ficar full aqui Porque a gente não pode dar mole aqui, ó Beleza Ih, rapaz Aqui tem um aqui, rapaz Nem sabia que tinha esse aqui Nem sabia, mané Vamos meter o pé daqui Caraca Juro por Deus Que eu não sabia que tinha eles aqui Beleza Tira cinco ali Caraca Não sabia que tinha eles, cara Na moral Aí eu fico até meio assustado ali Eu não lembrava a cara deles ali Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Aqui, galera Aqui a gente Aqui tem uns espitos, né, galera Aqui tem uns espitos, cara Aqui tem uns espitos aqui, ó Ó Ó Vamos esperar descongelar, tá, galera Vamos esperar descongelar aqui Descongelou Vamos lá Mete o pé aqui, ó Ih, galera Vou morrer E pega ele, ó, galera Ó, pega ele Tá vendo? Ó lá Não consegui ver Se tirou vida dele Não consegui ver, hein, galera Deixa aí no comentário Eu vou ver depois Tá, galera Mas eu não consegui reparar Se tirou vida dele, cara Na moral Porra É uma estratégia top, tá, galera Uma estratégia top Se tirou vida dele Foi da hora mesmo Beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Abaixadinho aqui, ó Devagarinho aqui, ó Eu sei que a gente tá com Ó Ih, moleque Vou chegar ali Do ladão Cheio de frio, mano Cheio de frio Ah Ah, tem que ativar o terminal Beleza Ativamos o terminal aqui Top de bola Show de bola Na verdade, né Top de bola, não Show de bola Beleza Aqui tem um escandango morto aqui Aqui dá pra ativar Aqui não Aqui também não dá Ó, galera Tem que ser por aqui, ó Ah, porque abriu ali, né, galera Agora a gente tem que fazer aqui, galera Ó Vamos pegar essa AK aqui Ah, eu acho que dá sim, galera Eu acho que dá sim, ó Porque aquela ali Elas são menores, tá, galera São menores Beleza Ó, ó Como é que vai de ralo Beleza Show Aqui não dá pra abrir, né Infelizmente Destrói ela ali Ah, vai dar sim, galera Ha, ha, ha Moleque Show de bola, galera Show de bola Beleza Aí aqui tem as paradas aqui, hein, galera Tem Tem esse zumbi boladão aqui Será que eu consigo utilizar essa parada aqui? Vamos utilizar essa parada aqui nele Vamos, 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 vamos Vamos ver qual vai ser o estrago, galera Vamos ver qual vai ser, galera Vamos ver qual vai ser Vou meter a atadura aqui Qualquer coisa eu uso ela Minha roupa tá top, galera Ó Que isso? Olha isso, galera Hi, 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 hi Malandra Ó, máquina de Hi, hi, hi Que isso, galera Será que a gente consegue utilizar no frenético? Vou comer aqui Vamos comer aqui Aqui tem um freneticão aqui Vamos ver Ó Olha isso, galera Caraca Mete o pé, mete o pé Mete o pé Eu quero ver aqui, ó Eu quero ver aqui Olha isso Rapaz A bichinha é carne de pescoço, malandro Olha isso Caraca, malandro Tem que gastar ela, né, galera Tem que gastar ela, não tem jeito Por quê? A gente vai trocar ela na... Na parada lá, né, galera Tem que gastar ela Beleza Estamos quase finalizando aqui, hein, galera Estamos quase finalizando aqui, beleza Vamos devagarinho aqui, ó Porque aqui é aquela sinistrona de 500 de vida, tá? Vamos gastar uma quantidade legal aqui Mas é a última, né? É a última ali, ó Controlar ali a bala ali Beleza, galera Esse final de semana eu prometo Que eu vou estar reformando minhas armas ali no... Na parada ali embaixo ali, tá, galera? Eu prometo, hein, galera Prometo pra vocês Beleza Vou estar reformando aí Aí vai ficar da hora, hein Pô, será que vai dar, galera? Não sei, hein Não sei não, hein Olha isso Vai, vai, vai dar sim Vai dar sim Beleza, show Uhul, moleque Beleza Tá bonito, tá bonito Vambora aqui, ó Rapaz, matamos todo mundo aqui, hein, galera Matamos todo mundo aqui Aqui é carne de pescoço, parceiro Aqui é carne de pescoço Vamos usar a nossa... Ah, não Depois eu uso ela lá, né? Vou usar a nossa pistola aqui Vamos usar a nossa pistola aqui Vou comer uma atadura aqui, galera Vamos usar uma atadura aqui E vou beber uma água aqui, tá, galera? Vamos beber uma água aqui Beleza Aqui que é o bicho, galera Aqui que é o bicho, ó Ó Ó Ó, come Come Ai, que mole, tuba Mete o pé Mete o... Come aí, tuba Show Beleza Agora o que eu vou fazer aqui, galera? Ó Vamos destruir geral com ela, galera Vamos destruir geral com ela Ó Uma abaixadinha aqui Ih, não dá pra abaixar não, galera Ó Ó Já era, parceiro Já foi de ralo Aqui vai ser matança total, galera Aqui vai ser matança total Vem pra cá, neném Vem pra cá Vem pra cá Olha isso Vamos comer a... Ó Ó Olha isso, galera Caraca Que massacre, malandro Olha o que a gente tá fazendo com... Ih, ela Ela Morri Galera Morri aqui no frenético, cara Impressionante isso Vamos meter um revivinho aqui e já volto Então, galera Cheguei aqui Matei o frenético aqui Vocês não sabem a merda que eu fiz Eu fiz uma merda aqui Que eu... Eu não... Eu dei um molezinho aqui, galera Perdi todos os meus itens, cara Brincadeira não Brincadeira não Tubarão só faz merda, cara Só faz merda, tá, galera É... Eu vou ter que arrumar uma mochila aqui Eu acho que eu não vou nem arrumar uma mochila aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Obrigado.